Vender é conexão e é vender pra pessoas, né? É, eu costumo falar o seguinte, tem muita gente que fala sobre... A gente tava conversando com um pouco antes, né? Ah, é C2C, é B2B, é não sei o que. Eu gosto de falar que é P2P. O que é isso? People to people. Quando eu ligo pra autoavaliar, eu tô falando com alguém ou eu tô falando com algo? Eu tô falando com alguém. Eu acabei de bater foto com o autoavaliar ali, você viu com quem que foi? Foi com a Lê. Foi com quem? Com o caporal. Tudo isso é o quê? É business? Não, pô. São pessoas. Então amanhã, você fazer negócio comigo, eu trazer você pro meu time, ou a gente, de alguma forma, compartilhar um com o outro, não é a Luiz Oliveira Oficial, que é uma empresa com tantos anos de mercado, e a autoavaliar, que tal, tal, tal. Não, é o Luiz e a Lê que fizeram o negócio. Então sempre é pessoas pra pessoas e não essa diferença aí do mercado que a gente faz pra sintetizar e explicar um contexto. Mas, no final das contas, são sempre as pessoas. Tchau. 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 Obrigado.